E no bonde da linda ela é a mais linda, bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela ir no chão De uma cadeira se vê e trazer as amigas Que vai te apadecer tranquila, sem condição Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar essa tua quicada mais louca, quicada mais louca Mexou com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca, cada maluca, cada maluca Cada maluca Eu não gosto das linhas, ela é a mais linda Quando a dela tem melodia Onde é bom, apreciar ela aqui no chão De marcar de se ver, trazer as amigas De baixar a barra e de ser tranquila Sem condição Eu fiquei com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca Cada maluca, cada maluca Eu não gosto com uma puta Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de transar com essa tchutchuca De ganhar saco aqui cada maluca Cada maluca Cada maluca, cada maluca Aqui cada maluca Cada maluca Cada maluca Aqui cada maluca Aqui cada maluca Eu não gosto desse